Fala, torcedor colorado, eu sei que tá todo mundo já pirando por causa dessa história do Ener Valencia, afinal ele vive grande fase na Europa e muito tem se falado sobre pré-contrato, sobre ter multa, sobre não ter multa, mas durante esta semana foi informado pela imprensa gaúcha de que a multa de Ener Valencia do pré-contrato do Internacional com Ener Valencia seria de 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. Eu achei esse valor muito estranho, principalmente porque conforme foi informado, este valor seria um padrão da FIFA, um padrão de multa em pré-contratos estipulado pela FIFA. Então fui melhor, eu fui atrás de mais informações em relação a este valor e eu te trago exatamente neste vídeo tudo sobre esta possível multa do pré-contrato entre Internacional e Ener Valencia. Eu também quero conversar contigo sobre Inter Esportivo, um jogo que parece que não vale nada, mas que o Inter ainda corre risco de acabar até na quarta colocação da fase de grupos do Campeonato Gaúcho e ter Grenal já na semifinal. Então eu quero falar contigo sobre as mudanças que Mano Menezes fará no time para o jogo contra o Esportivo. Mas antes, um recadinho muito rápido para ti que é bom de palpite, que gosta de apostar. Acessa kto.com, cria tua conta com cupom de bônus Lennon para tu ganhar 20% de bônus no teu primeiro depósito até 100 reais. Mas não se esquece, tem que usar na hora do cadastro o meu cupom, colocar meu nome por lá, Lennon, e aproveita então esses 20% extra por conta da KTO. Mas vamos lá então, antes de falar sobre Ener Valencia, vamos falar sobre o Campeonato Gaúcho. A final tem jogo neste final de semana. E o Inter tem uma série de mudanças, terá uma série de mudanças após a derrota no Clássico Grenal. Começando no gol que entra o goleiro John. John que foi contratado do Santos, John que foi vice-campeão da Copa Libertadores da América e que ainda não jogou com a camisa do Inter. Então John é a primeira mudança, já que o Kehler quebrou dois dentes. O John vai acabar ganhando esta oportunidade. Mas não para por aí. Bustos, embora não esteja machucado e nem lesionado, também deve ser poupado. O titular deve ser Mário Fernandes. Primeiro porque Bustos está pendurado. E lembrando, os cartões só zeram a partir da próxima fase, a partir do mata-mata. Se o Bustos tomar um terceiro amarelo no jogo contra o Esportivo, está fora do primeiro jogo da semifinal do Campeonato Gaúcho. Outra mudança que deve ocorrer é Matheus Dias no lugar do Johnny. Digo mais, gente. Assim como ocorre com o John, que acho que se ganhar uma sequência não sai mais do gol. Isso não quer dizer que o Kehler seja um goleiro ruim, mas nós estamos falando de um goleiro que é vice-campeão da maior competição do continente. Assim como o John, acho que se ganhar então esta continuidade não sai mais. Matheus Dias, que deve jogar contra o Esportivo, se tiver continuidade, toma o lugar do Johnny. O Johnny que acabou muito bem a temporada passada, mas que está muito mal nessa temporada, neste início de temporada. Lembrando que Johnny tem propostas do futebol europeu, do futebol italiano. Não sei se não está mais com a cabeça por aqui, não sei se já está pensando em ser vendido, mas fato é, neste momento o Matheus Dias está jogando mais e merece essa oportunidade. E a outra mudança que é certo que ocorrerá é a entrada de Luiz Adriano no lugar do Pedro Henrique, que está suspenso, está fora dessa partida. Então o Inter deve ter, no mínimo, quatro mudanças para a partida contra o Esportivo. Lembrando que neste momento o Inter é segundo colocado com 19 pontos, mas atrás do Inter tem Ipiranga e Caxias com 17 pontos. Ou seja, se der uma zebra, vou bater na madeira porque não ocorrerá, mas se der uma zebra, se der tudo errado, o Inter pode ser ultrapassado por Ipiranga e por Caxias e acabar na quarta colocação da fase de grupos e ficar tendo que se preparar para um Grenal já na semifinal do Campeonato Gaúcho. Acredito que não acontecerá, mas coloca uma importância a mais nessa partida contra o Esportivo. Bom, bora lá então falar do assunto que eu sei que vocês estão loucos que eu fale. Enervalência. Por quê? Porque está todo mundo com o negócio na mão, sejamos realistas, que o Enervalência não venha. Afinal, está jogando muita bola por lá. Deu entrevista no sábado dizendo que está feliz no Fenerbahçe e que quer ficar, embora a gente saiba que ele pode estar escondendo o jogo, mas a gente fica com aquele receio, porque todos os principais veículos de imprensa e os jornalistas que cobrem o futebol afirmam que há um pré-contrato. Mas afinal, qual o valor da multa para este pré-contrato? É nesse assunto que eu quero entrar com vocês. Bom, nos últimos dias foi informado na imprensa gaúcha que o Inter teria colocado uma multa em pré-contrato para o Enervalência no valor de 20 milhões de euros, mais de 100 milhões de reais. Eu até brinquei sobre isso e disse que, pô, se realmente for esta multa, eu torço que o Inter tome o chapéu do Fenerbahçe e ganhe esse valor para investir, para pagar a conta e tudo mais. Mas o que me chamou a atenção nessa situação toda foi que foi dito que estes 20 milhões de euros seria este valor, pois é um padrão da FIFA. E eu, sinceramente, nunca vi a FIFA definir valor padrão de multa em contrato e pré-contrato. Então, eu fui atrás desta informação, tá? Eu li o regulamento da FIFA, o regulamento de transferências atualizado em outubro do ano passado, e não fala absolutamente nada sobre valor mínimo. Conversei com colegas jornalistas especialistas nesta área, que também dizem que não tem nada em relação a isto. E pra vocês não acharem daqui a pouquinho que eu tô mentindo, que eu tô enganado, eu tô deixando aqui o link do documento diretamente do site oficial da FIFA, vocês podem ler, está em inglês, que não fala nada sobre valor mínimo. O que há de regra para multas, tá? É em caso de contratos, não pré-contratos. Em caso de contratos, a legislação brasileira define o seguinte, que a multa deve ser de, no máximo, duas mil vezes o salário do atleta para transferências nacionais. Para transferências internacionais, não há um limite. E em casos de pré-contratos, aí não se aplica esta lei, não se aplica esta regra. Pela legislação brasileira, pré-contratos não tem um valor mínimo nem máximo estipulados, devendo ser definidos por ambas as partes, clubes e jogadores. Mas, importante frisar, vou frisar novamente, não há nada de determinação da FIFA, não existe um valor padrão da FIFA, não existe nenhuma norma padrão da FIFA de 20 milhões de euros. Tô dizendo que este é ou não é o valor do pré-contrato da Enervalência? Não tô dizendo. Mas não existe esta norma. Ponto. E, sinceramente, podem ficar bravos comigo, os colegas que informaram isso, mas eu não acredito que o Enervalência assinaria com o Inter um pré-contrato de mais de 100 milhões de reais. É um valor muito alto. 20 milhões de euros é um valor muito alto. Então, frisando, não existe norma nem no futebol brasileiro, na legislação brasileira e nem pela FIFA de 20 milhões de euros. Enfim, estas são as informações deste vídeo. Se tu gostou, já deixa o teu like, se inscreve no canal caso tu não seja inscrito e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!